Boa tarde a todos. É aberta a sessão, passamos a ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 75.9-2021, autor Comissão de Constituição e Justiça. Altera o anexo único referente ao município de Guaraciaba, da lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública e estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Beneficente Hospital São Lucas para Hospital Beneficente Hospital São Lucas. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 79.2-2018, autor Deputado Rodrigo Minotto, institui o programa Maria da Penha, vai à escola, avisando sensibilizar a comunidade escolar sobre a lei Maria da Penha. Dentro desse projeto foi apensado o PL 85.0-2019, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 90.8-2021, autor Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública e estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Federação Catarinense de Desportos Universitários para a Federação Catarinense de Desporto Universitário. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 93.0-2019, autor deputada Ada De Luca. Institui o portal de transparência das escolas públicas pelo Estado e pelos municípios de Santa Catarina e estabelece outras providências. Dentro deste projeto foi apensado o PL 202.9 de 2019 e o projeto 446.5 de 2019. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 265.2-2019, autor deputada Luciane Carminati. Altera a lei 17.449 de 2018, que institui o sistema estadual de cultura e estabelece outras providências. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 274.3-2019, autor deputado Márcio Machado. Dispõe sobre o fornecimento do uniforme escolar na educação básica da rede pública do Estado de Santa Catarina, devendo o vestuário ser compatível com o clima de cada município. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 511.8-2019, autor deputado Felipe Estevam. Dispõe sobre a divulgação de mensagem, incentivando a doação de sangue em todas as competições esportivas e eventos culturais, bem como em clube de futebol, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Aprovado por maioria. Vota o contrário, deputado Sargento Lima. Votação da redação final do projeto de lei 521.0-2019, autor deputado Kennedy Nunes. Dispõe sobre a exibição de campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher nos eventos realizados ou patrocinados pelo governo do Estado de Santa Catarina. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Vota o contrário, deputado Jessé Lopes. Aprovado por maioria. Pedidos de informação. Pedido de informação 217, autor deputado, doutor Vicente Scaropreso. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do contrato CR49-2014, da via expressa no trecho após o viaduto, honorato Tomelin, ou prolongamento da SC-108. Em discussão. Havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 218, autor deputado, João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da possibilidade de instalação de três unidades de trevos alemão na SC-410. Entrada do bairro Nova, descoberta no município de Tijucas. Altura do quilômetro 9, quilômetro 10 e quilômetro 12. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 219, autor deputado, João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do critério que define quem tem direito a leito de UTI quando há lotação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 220, autor deputado, João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do fato que o hospital regional localizado no município de Biguassu não conta com leitos de UTI permanentemente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 221, autor deputado, João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da afirmação de que o Poder Executivo Estadual lançará auxílio emergencial a empreendedores impactados pela pandemia na ordem de 1,5 bilhão de reais em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Para discutir, o autor do pedido, deputado João Amin. Deputado Mauro de Nadal, que preside essa sessão, até faço aqui uma referência hoje ao deputado Milton Alves, que, presidindo a Comissão de Constituição e Justiça, botou a medida provisória de 1,5 bilhão para financiamento aos nossos empreendedores em Santa Catarina. Esse pedido de informação, ele vem para esclarecer alguns fatos. Primeiro, o anúncio do 1,5 bilhão para os nossos empreendedores veio um dia antes, ou no próprio dia do impeachment. Nesse meio tempo, inclusive o secretário de Desenvolvimento Econômico, o ex-prefeito de Chapecó, Luciano Bullingon, já até anunciou que o governo do Estado vai arcar com 250 milhões de reais. Mas, se somar o orçamento do Badesc com o orçamento do BRDE, não tem como nós chegarmos a um bilhão e meio de reais. O próprio Badesc, que teve um crescimento de 183% do ano, de 2019 para o ano de 2020, no seu orçamento, se for direcionado para pequeno, micro e pequeno empreendedor, não dá conta. O PRONAMP teve 40 mil operações em Santa Catarina, totalizando 2 bilhões e meio. E o próprio Badesc, que financiou quase, disponibilizou quase dos 180 milhões de reais, deu recurso para quem praticamente já tinha recurso. Muito pouco dos que realmente necessitam de recurso conseguiram. Devido à quantidade de garantia, à quantidade de burocracia, o empreendedor de Santa Catarina, a Brasel aí é um dos segmentos que está super bem organizado, pedindo, questionando o governador, agora a governadora. O empreendedor que está precisando do recurso é aquele empreendedor que não tem garantia, que já vendeu carro, que já recorreu a parente, que já foi até em agiota. Para tentar salvar o seu empreendimento, que está sendo prejudicado aí nesse ano de fechamento, hotel, bar, restaurante, tudo quanto é tipo de empreendimento que não se tem mais de onde dar garantia. Se o Bruno Souza estivesse aqui no parlamento, eu ia fazer uma brincadeira com ele, porque ele não é muito fã do Mohamed Yunus, o banqueiro dos pobres, que emprestava dinheiro para mulheres muçulmanos com uma taxa de sucesso enorme e essas mulheres não tinham garantia nenhuma para dar. É mais ou menos isso que precisa fazer o governo do Estado, o governo federal. E eu não vou ser impedimento para essa aprovação acontecer da medida provisória, já falei isso hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Mas não é somar orçamento de quatro anos de um banco. O orçamento é para ontem, o recurso é para ontem. O cara está com a água, se ele já não está se afogando, ele está prestes a se afogar, vamos falar a verdade. O cara compra um congelado no começo da semana, vai descongelar, não sabe se o empreendimento dele vai poder estar aberto amanhã, porque pode vir um decreto, um lockdown, uma regra nova da noite para o dia. E é isso que o empreendedor está sofrendo já nesse ano. Por quê? Não vou repetir aqui. Porque fechou antes do necessário, não preparou o sistema de saúde para a pandemia e o colapso veio um ano depois. O governo federal já anunciou uma série de medidas dos recursos, dos impostos federais. As prefeituras aí, eu vou citar Canelinha, vou citar Criciúma, prorrogou os impostos municipais, as taxas de Alvará, o ISS, já para novembro, por exemplo, sem cobrar juros, mas ainda é pouco. Se Deus quiser, a gente vai estabelecer um ritmo de vacinação agora, que em julho vamos estar aí com uma boa parte da nossa população vacinada. E depois? E depois? A crise econômica, o desemprego, esse recurso que o nosso deputado federal Daniel Freitas agora foi o relator, do auxílio emergencial número 2, é menor do que a quantidade de fraude que teve no 1. Mais 30 segundos, deputado. São 42 bilhões agora. Só de fraude do auxílio emergencial na primeira etapa teve 55, 57 bilhões. Então, é muito pouco e o empreendedor necessita desse recurso, mas não tem garantia, já foi no agiota, já pediu o dinheiro para o parente, não tem mais de onde tirar, já botou tudo o que tinha de garantia. Então, o Estado tem que dar recurso na taxa de sucesso, torcendo para que pague. Para discutir a matéria, presidente. Para discutir, deputado Gessé Lopes. E mais uma situação, até para contribuir com o deputado João Amin, o que eles passam, com essa diminuição de renda, muitas vezes eles ficam com dificuldades de conseguir pagar a matéria-prima, o recurso quando chega lá na sua loja, independente de qual loja, às vezes não consegue pagar na data o boleto e isso vai para o cartório. Quando entra no cartório e é processado, ele perde todos os seus direitos bancários, seus créditos, ele perde a oportunidade de poder trabalhar com o banco, porque o nome dele ficou sujo, porque ele não conseguiu pagar, porque a conta dele, a renda dele diminuiu. Então, ele fica sem oportunidade nenhuma de se restabelecer. Aí ele não tem crédito no banco, não tem auxílio do governo e, de fato, vai ficando difícil para o empreendedor, principalmente para o médio e pequeno. Para discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra o deputado Milton Alves. Só acrescentando a fala pertinente do deputado João Amin, nós já apresentamos hoje uma emenda aditiva à medida provisória, justamente para corrigir os grandes problemas que ela tem, de que os impeditivos colocados ali na medida provisória, sargento Lima, só ia dar dinheiro para quem não precisa. E nós colocamos essa, fizemos todas essas correções para que, de fato, o dinheiro pode chegar para aquele que, inclusive, esteja negativado no banco, desde que tenha comprovação da atividade anterior à pandemia, prova que ele estava trabalhando, que ele tem condições de trabalhar, porque é isso que o pequeno precisa. O pequeno precisa de uma mão nessa hora difícil. E o próprio Sebrae, senhor presidente, fez um levantamento muito oportuno do que aconteceu com os recursos destinados já desde o ano passado nessa pandemia. Menos de um quinto dos pequenos conseguiram acessar o empréstimo, justamente porque é aqueles que precisam não têm como ofertar aquilo que são as exigências que imputam lá para dar o empréstimo. Por isso, nós apresentamos uma emenda já a esse projeto, que vai ser discutida na Comissão de Méritos, na Comissão de Finanças, e que eu espero que todos nós juntos possamos aprovar isso quando vier a plenário, para que, de fato, o governo tenha um instrumento que possa ajudar a economia dos pequenos empresários catarinenses de verdade. Obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, nobres deputados, deputadas, todos fazem presente. Parabenizar o deputado João Amin pela proposição da matéria. De fato, o empresário não aguenta toda a pressão que está acontecendo em relação à Covid, em relação à venda de produtos. Hoje aumentou tudo, tudo. A matéria-prima extrapolou e ele está nessa pendência e sobrevivendo. E o que o Estado precisa? Ajudar, contribuir, fazer a parte dele. E quando vem uma linha de financiamento, vem um parcelamento, ele vem às avessas. Nós aprovamos aqui um projeto importante, consensuado com todos os líderes, consensuado com o secretário de Estado da Fazenda, para que pudesse beneficiar ainda mais os empresários. O governo vetou, prejudicou as pessoas. E aí, como é que fica? Como é que fica para o empresário? Essa casa é uma casa de ressonância e a gente precisa dar esse respaldo, parabenizar o deputado Milton Obos. Conversando com ele, ele iria fazer essa emenda que agrega valor no projeto que ora é enviado pelo governo do Estado em relacionada à medida provisória, para que a gente possa realmente beneficiar mais o empresário. Então, tenho meu voto de louvor. Parabéns e muito obrigado. Senhor presidente. Deputado Jair Miotto. Senhor presidente, quero parabenizar o deputado João Amin por esse pedido de informação e eu creio e espero que essa transição que ocorreu no governo não venha impedir o andamento desse projeto, porque as micro, pequenas empresas estão realmente passando por situação difícil, setores do turismo, setor hoteleiro, gastronomia, microempreendedores individuais. Então, parabenizar o deputado João I. Na expectativa, eu creio que a governadora Daniela deve dar prosseguimento a esse projeto. Então, parabenizar Vossa Excelência e tem total apoio desse deputado. Presidente, deputado Sargento Lima. Bom, realmente a pergunta é pertinente. Obviamente que nós sabemos das dificuldades da burocracia para atingir, para acessar o crédito. Tudo isso já foi largamente discutida. A pergunta em questão mesmo ali é o anúncio de um valor de um bi e meio. Na verdade, o grande X da questão é saber de onde vem esse dinheiro, se esse dinheiro existe. Eu acho que está aí a questão, deputado João I. Parece que inventou um número da cabeça no dia em que ele sofriu o processo de impeachment dentro da casa. Então, é um anúncio muito sério. É lógico que a gente gostaria, sim, que o próximo, que daqui para frente aqui, houvesse as condições da governadora interina assumir esse compromisso. Obviamente que nós gostaríamos muito disso. Porém, vale salientar que a primeira explicação é de onde vem esse dinheiro e se existe essa quantia, deputado Milton Alves. Por que a gente tentou chegar ali numa conta rasa ali embaixo ali, existe uma diferença muito grande, de 270 milhões para um bi e meio. Então, talvez esteja aí. Agora, ela assumiu um compromisso desse aí. A gente gostaria que ela tivesse condições mesmo, que o Estado tivesse condições de fazer isso, porém, a pergunta que nos fica é de onde foi tirado, qual a conta que foi feita para poder chegar nesse valor de um bi e meio, se era simplesmente uma propaganda num dia antes da votação ou se esse valor realmente existe. Encerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 222, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Administração informações atualizadas acerca de estudos para viabilizar reajuste do vale alimentação dos servidores do Poder Executivo Estadual. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 223, autor deputado João Amin, solicitando o secretário do Estado da Casa Civil informações acerca das 1.018,990 vacinas recebidas pelo governo federal, tendo em vista que apenas 508.458 foram aplicadas. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 224, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca da contemplação da calçada mencionada no projeto de duplicação e restauração da via existente em implantação da ciclovia na rodovia SC404, trecho entre o trocamento com a SC401. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 225, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento do processo licitatório 24995 de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 226, autor deputado Felipe Estevam, solicitando ao secretário do Estado da Justiça e Cidadania informações acerca da aplicabilidade e efetividade da lei estadual número 17.954 de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 227, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Administração informações acerca da utilização do imóvel com endereço na rua Eduardo Gonçalves Dávila, número 303. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 228, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações acerca da existência de dívida ativa por parte da empresa OISA com o Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, para discutir o autor deputado João Amin. Eu, esse pedido de informação, tenho a intenção de esclarecer um fato que eu fui super a favor na época, mas a gente tem que aprofundar a discussão. No exercício passado, a educação não conseguiu chegar ao percentual de investimento no ano. E aí, no final do ano, todos sabemos que a UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, comprou a sede da OI, antiga TELESC, ali no bairro de Itacurubi, por um valor de mercado, mas um valor alto. Porém, a OI tem uma dívida tributária com o Estado de Santa Catarina gigante. Tem até, deputado Fabiano da Luz, um artigo publicado por um assessor da bancada do Partido dos Trabalhadores, que se chama Juliano Goulart, que eu tive a oportunidade de ler através aqui do Leonardo Lorenzetti, que me passou, é um assunto que eu acredito que vai esquentar nos próximos dias, das dívidas tributárias com o Estado de Santa Catarina. E a OI é um dos dez maiores devedores de Santa Catarina. E aí vai lá e recebe à vista um valor, que, se eu não me engano, é de 80 milhões de reais de um órgão estadual que não conseguiu aplicar o seu percentual necessário, Secretaria de Educação e a Universidade do Estado de Santa Catarina, que eu não tenho nada para falar mal, pelo amor de Deus. Foi graças à Universidade do Estado de Santa Catarina que eu estou aqui. Foi lá que o professor Espiridião e a secretária Dona Ângela se conheceram e fizeram a sua família. Mas é um absurdo o Estado pagar à vista um valor enorme para um dos top dez que devem para o Estado de Santa Catarina. olhar, calma aí, calma aí, e na época até eu fui, não fui enganado, não vou falar que fui enganado, mas passou. Então, esse pedido de informação tem a ver com isso, porque não pode o Estado pagar à vista uma empresa que deve há anos o Estado. É um absurdo isso e realmente a gente precisa esclarecer esses fatos para buscar algum reparo ao Estado de Santa Catarina. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 229, o autor deputado João Amin solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de consultas realizadas pelo Poder Executivo Estadual ao BRDE e ao Badesc para verificar se estes bancos possuem a quantia de R$ 1,5 bilhão para empréstimos por intermédio da medida provisória 236, de 29 de março de 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 230, o autor deputado Márcio Machado solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de cirurgias realizadas por hospitais públicos do Estado na Grande Florianópolis, em discussão, para discutir a matéria e o autor do pedido de informação, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Deputado Mauro de Nadal, reafirmo votos de apreço e estima, V. Exª, Mesa Diretora, nobres deputados. Pedir informação, ele surge de uma análise e uma constatação de que nós temos uma estrutura hoje, aqui na Grande Florianópolis, que abrange diversos serviços relacionados à saúde. Então, a gente percebe, deputado Fernando, que inúmeras ambulâncias, carros da saúde, elas vêm do oeste, vêm da Serra Catarinense, vêm do sul, para atendimento aqui. Então, a gente tem uma angústia muito grande por que esses serviços não podem ser prestados, por exemplo, no Grande Oeste, Chapecó, Concórdia, cidades estratégicas. Por que esses serviços não podem ser prestados na Serra Catarinense e assim economizaria muito para os cofres públicos? Uma vez que a gente percebe que existem vários acidentes relacionados a carros da saúde, quando a gente está dirigindo, a gente percebe também que muitos motoristas, ou alguns motoristas, não têm respeito, atravessam em faixa dupla e ali têm vidas. Então, esse pedido de informação se faz justo para que a gente possa saber que estrutura na Grande Florianópolis é disponibilizada, para que a gente possa fazer o estudo mais aperfeiçoado e assim buscar que esse atendimento também seja feito em outras regiões. E aí deixa de ter um gasto gigantesco dessas unidades de ambulância, de carros, saírem de outras cidades, muitas vezes com 8, 10, 12 horas de viagem para chegar aqui na Grande Florianópolis e ter um sistema caótico, muitas vezes de trânsito. A gente percebe realmente que há um tráfego muito grande de veículos que são relacionados à saúde. Por isso, eu peço a vênia dos nobres colegas para que a gente possa aprovar o pedido de informação. Obrigado. Havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções. Moção 216, autor, deputado, doutor Vicente Caro Prezo. Cumprimentando o presidente da empresa Leistunc, equipamentos limitadas, sediada em Jaraguá do Sul, pelas ações no combate ao Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 217, autor, deputado, doutor Vicente Caro Prezo. Cumprimentando a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Fio Cruz, pela produção das vacinas contra o Covid-19. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções 218, 219, 224 e 225. Autor, deputado, João Amin. Cumprimentando as empresas AGPR-5, OST, Geistor, Brasil, Sistema, Unicred, SC, Santa Catarina e Paraná e Alog. Por terem sido premiadas na nona edição do prêmio Green, Please the Work. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 220, autor, deputado, João Amin. Cumprimentando o doutor Márcio Schaeffler Fontes, por sua designação para presidir o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 221, autor, deputado, João Amin. Cumprimentando a senhora Vivian Garcia Selig. Pela eleição para o cargo de presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 222, autor, deputado, Ivan Atz. Apelando a governadora do Estado pela retomada das conversas com as forças de segurança pública do Estado em torno da reposição salarial da categoria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 223, autor, deputado, Neudi Sareta. Manifestando ao presidente do Banco do Brasil, contrariedade pela reestruturação da referida entidade em Santa Catarina, onde prevê o fechamento de agências de transformação de algumas impostos de atendimento, uma vez que precariza o atendimento à população. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 226, autor, deputado, Luciane Carminati. Cumprimentando o presidente do Instituto, em par. Pela passagem do aniversário de 10 anos da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 227, autor, deputado, Luciane Carminati. Manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado e aos parlamentares da bancada catarinense, na Câmara dos Deputados e no Senado. Apoio à aprovação do projeto de lei 795-2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 228, autor, deputado, Márcio Machado. Apelando ao ministro da Infraestrutura e ao diretor-geral da ANTT, pelo fornecimento de informações sobre o início das obras de construção das terceiras faixas BR-116, no estado de Santa Catarina. Em discussão? E o presidente? Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Esta moção está relacionada às terceiras faixas ao longo da BR-116, especialmente no trecho Lages, Capão Alto, também Ponte Alta, Santa Cecília. Aí já chega na região o deputado Nilson Berlanda, e que, de acordo com as informações, eram para iniciar no ano passado, iniciarem as obras no ano passado. Infelizmente, ainda não iniciaram. Por isso, se faz necessária essa moção, para que a gente possa ter um respaldo às terceiras faixas nessa área privatizada. É muito importante para o desenvolvimento desta região de Santa Catarina, bem como relacionada às passarelas de Correia Pinto, que é importante, Ponte Alta também. Então, por isso, eu peço o apoio dos colegas, para que a gente possa aprovar a moção, ora, em debate. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 229, autor deputada Paulinha, cumprimentando o Núcleo de Estudos de Economia Catarinense da Universidade Federal de Santa Catarina, pelos seus dez anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanência como se encontra, aprovado por unanimidade. Moções 230 a 234, autor deputada Paulinha, cumprimentando os senhores Jorge Eduardo Tasca, Alisson de Bom de Souza, Tiago Augusto Vieira, André Alves e André Mota Ribeiro, pelos serviços prestados como secretários de Estado da Administração, procurador-geral do Estado, secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, chefe da Casa Militar e secretário de Estado da Saúde do Estado de Santa Catarina, respectivamente. Em discussão. Presidente. Depois eu também. Com a palavra, deputado Sargento Lima, na sequência, deputado Kennedy Nunes. Eu poderia tranquilamente votar isso aqui, mas se fosse posterior ao término ali das investigações em torno da compra dos respiradores ali. Então, como elas não foram concluídas ainda, eu vou votar não, já que o senhor colocou em coletivo todas elas ali. Deputado Kennedy Nunes. Sr. Presidente, eu também vou votar contra, até porque um dos, que a deputada Paulinha quer homenagear, esta Casa votou quase na unanimidade pedindo a exoneração dele do cargo de secretário, que é o secretário, o ex-secretário André Mota Ribeiro, pelo fato dele ter sido o secretário adjunto na questão do roubo dos 33 milhões de reais e ele era, fazia o papel, além de secretário adjunto, de supervisor dos hospitais. Com todo o respeito, mas eu não quero ter a minha digital nessa votação, até porque votar por excelente trabalho o secretário que pediu para a população esquecer, enterrar e não falar novamente do roubo dos 33 milhões de reais, de jeito nenhum. Então, eu voto contrário e vou pedir votação nominal, senhor presidente. Para discutir, senhor presidente. Somente por orientação, eu vou colocar em votação individual cada uma das moções, até porque, ouvindo a manifestação do deputado, sargento Lima, o deputado Kennedy, é impossível nós votarmos em bloco. São várias moções. Então, eu vou, antes de restabelecer a discussão, eu vou anunciar a vocês que estaremos votando a moção 230, que aplaude o tenente-coronel PM Jorge Eduardo Tasca pelos excelentes serviços prestados como secretário de Estado da Administração de Santa Catarina. É em discussão. Eu, deputado Ivan Atos. Eu vou seguir a mesma linha dos meus colegas, sargento Lima, Kennedy Nunes, e tramita, senhor presidente, e faço essas observações para as demais moções, para todas elas. Tramita na corredoria da... Faz cada coisa, né? da Assembleia, da Assembleia não, do Governo do Estado, um processo de investigação, um processo de investigação contra os agentes que são responsáveis pelo esse roubo dos 33 milhões de reais. E nós não temos ainda a conclusão dessa investigação. e também nós não temos a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina com relação àqueles que permitiram o roubo dos 33 milhões de reais. Então, olha o vexame que pode passar a Assembleia Legislativa batendo palma para quem daqui a pouco vai ser denunciado, não sei se sim, não sei se não, mas que pode ser denunciado pelo roubo dos 33 milhões de reais. e nós estamos nesse momento, senhor presidente, com quase 400 pessoas na fila de UTI. Várias pessoas morreram, várias pessoas morreram em Santa Catarina sem atendimento, sem atendimento. Então, quem estava responsável na Secretaria da Saúde e permitiu que essas pessoas morressem por falta de atendimento, com dinheiro e gacha com dinheiro a dar com pau na Secretaria da Saúde. Permitiram que essas pessoas morressem. Então, fazer esse julgamento de valor sem fazer julgamento de valor individual. Nós não podemos aprovar essas moções. O secretário de Saúde, André Mota Ribeiro, nós aprovamos aqui quatro, cinco moções de pedido de saída dele. O deputado Queer te falou muito bem, agora vão bater palma? Acho que cumpriu o papel dele, secretário, sei lá, a justiça vai cobrar ele no futuro, mas bater palma não dá. Não dá, por quê? Repito, a investigação não terminou e amanhã depois essas pessoas são indiciadas pelo roubo dos 33 milhões de reais. E eu, se me permite, deputado Kennedy, quero parafrasear a vossa celeste, também não vou botar a minha digital nesse troço para ninguém depois me apontar o dedo. Muito obrigado. para discutir a matéria com a palavra o deputado Kennedy Nunes e na sequência o deputado José Lopes. Bom, nós estamos agora, vamos votar a moção do ex-secretário Jorge Tasca. Eu vou explicar por que eu não vou votar para o Jorge Tasca. Aliás, desses, como vossa excelência fez separado, eu vou votar somente a moção do ex-secretário de Infraestrutura, como é o nome dele? O Tiago Vieira. E pelo Tiago eu vou votar por um simples fato, porque o Tiago entrou, veja bem, senhores, o Tiago entrou na secretaria depois que essa casa exigiu a saída do ex-secretário que não atendeu um parlamentar. E o Tiago, queira ou não queira, mesmo eu sendo oposição, fez um trabalho de atendimento aos deputados. O Jorge Tasca, ele veio na CPI desaforado contra todos os membros da CPI, inclusive contra o deputado Sargento Lima querendo dar um carteiraço de oficial e praça. Para esse, eu voto não, pensando na casa, porque nós cobramos, inclusive, a saída dele por conta desse desrespeito que ele veio no dia da CPI. e como é que nós vamos agora parabenizar? Então, para o Jorge Tasca, eu voto não. Deputado Jensel Lopes, na sequência, deputado Jean Kulman, depois deputado José Milton Schaefer. Eu, particularmente, acho que nós estamos dando muita importância para umas moções aqui que parecem mais uma moção honrosa para tentar justificar alguma coisa, já que estão todos saindo pela porta dos fundos desse governo. Então, só vou deixar aqui já o meu registro não para todos eles. deputado Jean Kulman. Senhor presidente, eu não acompanhei de perto o processo da CPI, mas eu tenho uma visão muito clara dessa questão. Para mim, o secretário de Estado ele é remunerado para fazer o melhor possível para o Estado. Ponto. Assim como um parlamentar é remunerado para ser o melhor parlamentar possível, o secretário da mesma forma e qualquer servidor da mesma forma. quem ganha pago não pode ficar ganhando moção para cumprir a sua função pela qual foi contratada. Então, se o secretário fez um bom trabalho ou não, é uma questão profissional. Agora, não cabe ao parlamento, no meu entendimento, fazer moção para quem apenas trabalhou e foi remunerado para isso, ainda mais quem passa por processo de investigação. Então, eu, por isso que, desta forma, eu voto contra todas as moções, porque entendo que, se fez por merecer, fez sendo pago por recurso público e não é questão de ter moção, simplesmente cumpriu a sua obrigação. Assim como qualquer parlamentar, quando trabalha, também cumpre a sua obrigação. Por isso, voto contra essas moções por alguém que simplesmente cumpriu com a sua obrigação, no caso daqueles que não estão sendo investigados, porque quem está sendo investigado nem isso não fez. deputado José Milton Schaefer. Presidente, apenas para chamar a atenção de um detalhe. O que está sendo proposto aqui, vários de nós fizemos rotineiramente aqui na Assembleia. Hoje mesmo tem várias moções cumprimentando instituições, pessoas, por feitos. É um ato do parlamentar para cumprimentar alguém. O que a deputada Paulinha está propondo aqui é cumprimentar uma determinada pessoa pela passagem em um determinado cargo. Ninguém aqui está julgando, trazendo a ficha corrida. Algumas pessoas, eu mesmo no passado já cumprimentei por ações feitas na sociedade ou no poder público, mas eu não tirei uma ficha limpa a mandar fazer uma investigação para poder apresentar um cumprimento a uma pessoa. É um expediente que a Assembleia usa prerrogativa de um parlamentar apresentá-lo para tal. A deputada, ninguém aqui está tirando a ficha do comportamento da pessoa, do que ele falou aqui, do que ele falou lá. E são pessoas de bem, sim, são pessoas que se colocaram também à disposição do serviço público quanto tantos outros. Na semana passada, outras pessoas também foram chamadas para ocupar funções e são pessoas de bem que estão ocupando esses cargos. Então, o que a deputada tem proposto aqui é cumprimentar o Tenente Coronel, PM, Jorge Eduardo Tasca, pelos serviços prestados como secretário de Estado da Administração de Santa Catarina. Nós não estamos aqui julgando se o cara tem certidão negativa disso, daquilo, se amanhã ele pode ser, se a gente pensar assim, se amanhã cometer uma inflação, então não vamos mais fazer emoção nenhuma. É apenas um cumprimento que está sendo feito, é um gesto simples de reconhecimento pelo trabalho, no entendimento da deputada para aquela pessoa. Eu, por exemplo, entendo que o Jorge Tasca merece, sim, ser cumprimentado pela dedicação, pelo esforço que ele demonstrou enquanto esteve à frente da Secretaria de Administração. E eu vou votar, sim, confiante de que é apenas um cumprimento, de que é apenas um reconhecimento, um gesto simples. Nós não temos anistiando a pessoa do que ela fez ou do que ela pode fazer lá na frente. Até porque, até aqui, nenhum desses nomes citados está sequer indiciado em algum processo de improbidade administrativa. Até aqui, nenhum desses nomes citados está indiciado. E não é nós que vamos julgar apenas por um cumprimento desse. Portanto, eu acho que é um gesto do Poder Legislativo, prerrogativa da deputada de propor isso. E eu entendo que as pessoas que ela propôs aqui merecem, sim, receber essa moção, como também tem aqui moções apresentadas por vários deputados no dia de hoje, em outros dias, cumprimentando. e nós não questionamos se aquele cidadão tem uma ficha ao longo dos seus 40, 50 anos e libada de acompanhamento. Eu acho que a gente tem que julgar as pessoas com o mesmo peso. Portanto, eu entendo dessa forma e eu quero dizer aqui que eu vou votar, sim, a favor do cumprimento ao secretário Tasca pela dedicação, pelo esforço que ele fez na Secretaria de Administração. Todo mundo sabe que o serviço público é algo muito difícil de ser decutado. Tem um fim nobre? Tem. Mas a burocracia, o controle, as questões são muito pesadas e pessoas que se dedicam a isso merecem, da minha parte, como ex-prefeito, como deputado, o reconhecimento. São pessoas que se dedicam, muitas vezes deixam suas famílias para cuidar de questões da sociedade. E o Jorge Tasca é um desses. Assim como os demais citados, eu também vou votar, sim, apoiando esse cumprimento. Era isso, presidente. Pré-caminhamento de voto, presidente. Pré-caminhamento de voto, deputado Jéssia Lopes. Ninguém está criticando a Paulinha por ter feito as moções, não é isso. Só que cabe a nós querer cumprimentar ou não. Eu não quero cumprimentar, eu vou votar contra. Por isso, tomei o encaminhamento de voto. Peço assessoria para que abra o painel para verificação de quórum. para que abra o painel. Para que abra o painel. Sr. Presidente, o senhor vai, Vossa Excelência vai pedir a... É só verificação de quórum, deputado Sopelsa. Deputado Macias Sopelsa, está presente, estou vendo aqui em tela. Vamos checar quem está. Sente deputado. Sim, deputado Neudir Sareta também está presente. Fernando Krellin também registrando presença. Sim, confirmado, deputado. Mais algum deputado online? Fico suspensa a votação das moções por não termos quórum para a deliberação. Fim da ordem do dia. Sr. Presidente, só questão de ordem. Sim, deputado. Se o senhor me permitiu, eu deixei, eu não consegui acompanhar uma moção de minha autoria apelando ao governo do Estado para que mantenha as conversas com a categoria da Polícia Militar de Santa Catarina. O governador Carlos Moisés e o staff do governo vinha conversando com os policiais militares a respeito de uma proposta de recuperação de perdas inflacionárias. desde 2012, a categoria se encontra sem um reajuste. E nós, aqui da Assembleia, mais o staff do governo, como disse, nós íamos conversando com o governador Carlos Moisés para que encontrasse uma alternativa para a reposição da perda inflacionária da Polícia Militar, dos bombeiros e da Segurança Pública e da Polícia Civil. E com essa saída do governador Carlos Moisés, nós estamos, então, apelando à governadora que mantenha esse diálogo, mantenha essa conversa, porque estão surgindo alternativas que podem, pelo menos, recuperar a parte da perda inflacionária da categoria de Segurança Pública que tanto necessita. Então, o apelo é nesse sentido. Obrigado, Sr. Presidente. Foi aprovado por unanimidade, deputado. Vossa moção. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 449 a 476 e 479. Esta presidência comunica que caminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações 631 a 660. Explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos para uso da palavra o deputado Maurício Scudilark. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria fazer uma reflexão junto com os deputados, as deputadas, sobre que Santa Catarina nós queremos, sobre que Brasil nós queremos. eu pediria que a técnica soltasse o primeiro vídeo, tenho dois vídeos para mostrar, para ver. de uma das maiores facções criminosas do Brasil proíbem baile funk por causa do coronavírus. Falou, vai todo mundo segurar aí, vai todo mundo segurar o quadradinho, a dancinha. As postagens foram feitas, inclusive, nas redes sociais e avisaram de boca em boca lá. Está tudo bem claro. Por causa da fase emergencial da pandemia, está proibido fazer baile em comunidade no Rio de Janeiro. você vai ver agora a história completa, o nosso repórter é o Felipe Figueira e você vai ver aqui, os traficantes mandaram o seguinte recado, 10 dias sem baile nas áreas do CV, comando vermelho, em respeito a todos os moradores. Olha isso, os traficantes, é muito louco isso, os traficantes foram e mandaram um recado para a população e aí se o boizinho, o outro lá, que pega a moto, que vai, a tchutchuca, a cocota, a outra que gosta de ir lá, se chegar no baile e organizar um bailinho clandestino, os caras, e você sabe que eles atiram e não atiram, né? 10 dias sem baile na área, em respeito a todos os moradores, facção pensa sempre no melhor para as nossas comunidades, onde predomina, olha só, não haverá baile a partir desse sábado, os caras mandaram cancelar, eu nunca vi isso, roda a reportagem completa, vamos ver, vamos lá. Na comunidade Nova Holanda, o aviso é claro, 10 dias sem baile, aliás, foi no complexo da Maré que o cantor Belo foi preso depois de fazer um show em plena pandemia em fevereiro deste ano. Ainda na zona norte, no Morro do Chaves, em Costa Barros, o comunicado também diz que a facção pensa no melhor para a comunidade. Uma outra publicação afirma que os bailes estão proibidos desde a última sexta-feira, proibição também na Baixada. O conhecido Baile da Favela da Linha em São João de Meriti está suspenso. O mesmo vale para os eventos em São Gonçalo, na região metropolitana. Abre aspas, estamos enfrentando um momento delicado por conta do novo coronavírus e mediante a situação para evitar aglomerações, não haverá nenhum tipo de evento na nossa comunidade para evitar a disseminação do vírus e proteger a todos. Fecha aspas. O recado foi dado pela tropa do Pivete, apelido de Leilson Ferreira Fernandes, que comanda o tráfico no Morro do Pereirinha. Desde os anos 1980, a família dele domina a região. O avô de Pivete foi assassinado. O pai está preso. Essa aí é uma pequena amostra do que o Rio de Janeiro já está vivendo e que Santa Catarina pode viver se nós desacreditarmos as forças de segurança. E, como eu sempre digo aqui, bandido não tem medo da lei, não tem medo do policial. Por quê? Porque o policial vai lá, prende ele e cumpre a lei. Agora tem medo de traficante, tem medo de bandido, porque ele não cumpre a lei. A lei dele é matar. Queria que soltasse o próximo vídeo para ver como os traficantes acabaram com o baile funk. E na zona norte de São Paulo tem tiro para o alto. Eita! homens armados fizeram vários disparos supostamente com o objetivo de dispersar a aglomeração. É isso mesmo? Estava rolando um baile funk, o cara vai todo mundo para casa, só que atirando para o alto. Quem foi que deu essa versão aí de que esses tiros para o alto foram para dispersar a multidão? Fernanda Trigueiro tem os detalhes. Obrigado. esse é o Brasil para o qual nós estamos caminhando. O Brasil que desacredita as autoridades, a força de segurança, a justiça e que daí o tráfico, as facções criminosas começam a mandar. Então, nós temos que analisar com muita responsabilidade, principalmente quando nós fazemos vídeos criticando a polícia militar, criticando a vigilância sanitária, porque normalmente quando vai cumprir a sua missão, encontra a pessoa alterada, bêbada, violenta e aí nós começamos a desacreditar as forças de segurança. Então, isso é para alertar quando eu estava na chefia da Polícia Civil do Estado e lia os relatórios de inteligência das facções que estão se formando, da força dessa facção em muitos bairros. Aquilo já nos apavorava, já nos preocupava, já colocávamos a inteligência, o serviço em cima para tentar segurar e desbaratar. e é essa realidade que o Rio de Janeiro está vivendo, onde as pessoas menosprezam a polícia e glorificam a criminalidade, só que essa criminalidade, esses marginais que chegaram ali atirando para cima, se atirassem no meio da população, para eles não mudam nada, não tem responsabilidade nenhuma, então, nós temos sim que entender para que lado nós estamos levando o nosso Estado, para que lado nós estamos levando o nosso país, deputado Berlano. É muito séria essa situação, vossa excelência que acompanha o trabalho feito nos presídios, inclusive investe nessa área de oferecer oportunidade para a recuperação daqueles que caem nas drogas, que caem no tráfico, que estão presos, mas a situação do nosso país é muito grave. Se queremos mudar, se queremos ter um futuro bom para os nossos filhos, nós temos que repensar. Não podemos ficar nessa ação de condenar, de julgar, de menosprezar o profissional da segurança pública e muitas vezes, como está aí, idolatrar o marginal, o bandido de facção. Ouço, colega deputado Sargento Lima. Muito tempo que não escuto algo tão inteligente dentro dessa casa aqui, porque a gente sabe que quando a gente trata de segurança pública, dentro do tema segurança pública, a gente sabe tudo aquilo que é grande hoje, foi pequeno um dia. Hoje a situação está dessa forma no Rio de Janeiro. E as pessoas perguntam, quando vocês questionam sobre efetivo o número de policiais numa cidade, sobre uma polícia judiciária eficiente, bem equipada, bem paga, bem remunerada, com uma polícia militar também bem paga, bem remunerada, se sentindo protegida, acolhida, que tem uma retaguarda jurídica eficiente e participativa, não aquela que tem só um caráter punitivo de punir os excessos de um policial, às vezes as pessoas podem falar, o senhor ali, tem o público do senhor dentro da polícia civil, porque é uma vida dentro da polícia civil no estado de Santa Catarina, nós temos nossos amigos policiais militares, isso é incomum para todos os deputados, e as pessoas pensam, será que eles estão defendendo uma classe? Negativo. Quando nós falamos sobre questões de efetivo, de presença do Estado, é realmente as questões que são salariais, é equipamento, é quantidade, é efetivo, é tecnologia, isso aí vai refletir lá no Cidadão, o que a gente viu aqui foi um espetáculo da ausência do Estado, e como bem o senhor disse, um dia, aqui em Santa Catarina é pequeno hoje ainda, mas lá no Rio de Janeiro também foi pequeno um dia, um dia o Estado fechou os olhos para as forças policiais, e o resultado está aí agora, o bandido fazendo as vezes do Estado, parabéns deputado, excelente exposição. E é isso que nós temos que pensar a sociedade catarinense, nós queremos a valorização, queremos bons equipamentos, queremos salário digno aos nossos profissionais de segurança pública, mas principalmente a valorização por parte da sociedade, o respeito, o policial sai de casa, não quer prender ninguém, ele quer passar o dia tranquilo, vendo que a sociedade está em ordem e assim voltar para a sua família. Ele só vai agir com maior rigor, com maior firmeza, se a situação cobra essa ação dele. Então, nós temos que valorizar os profissionais de segurança pública, se não, quem vai estar amedrontando e terminando com os bailes, como ali foi mostrado, é traficante com metralhadora. Obrigado. senhor presidente. Fim das explicações pessoais. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. a sessão. A sessão, a sessão, a sessão, a sessão.